Escuta aí, xerife Ricardo Gomes Gente, tudo bem com vocês? Aqui é o xerife Ricardo Gomes de Souza Gente, vamos jogar agora, se joga agora Bem-vindos agora ao domingo, né? Média de aula com os meninos lá, esse no médio, né? Os meus meninos estão no segundo grau já Gente, bem-vindos agora ao jogo Slender Project Slender Vamos começar a jogar um jogo agora de levels Que vai ser tomada vários outros que vão jogar também Sem mostrar o anúncio do jogo E hoje vamos jogar pra vocês Slender, tem play options E a Zed Todo jogo aqui tem facilidade, né? Prefiro o inglês mesmo Aqui tem seu inglês Vamos mudar a altura Ó, todos aqui tem Esse aqui vai ser o meu Depois o Otis E todo mundo que vai ser do Z Tá? Vamos começar agora O 7TH Street é meu Dispôs-se vai ser com o Otis Carnavival vai ser do Otis Tá? Vamos agora começar um jogo agora Bem pedido pra vocês Que está acompanhando aqui o canal Tá bom? E terá mais vídeos ainda de alteração em negra Pra quem sabe induzir Tá? E vídeos também de alta geração também Que vai ser do Z Primeiro Aquela xerificada do Gomes Vamos primeiro nesse Doding e loding Ó, collect oito peças Eu tô numa câmera Vamos lá Ó, tá aqui filmando Posso me movimentar aqui, tá? Vê que nós começa Eu vou começar a andar Vamos lá Gente, vamos começar o vídeo agora Deixa eu ver se tem alguma porta por aqui Ó, tem mais duas caldeiras lá Vamos ver o que que vamos fazer aqui Isso aqui é Terço colchão Um saco Nossa O que que é isso? Parece que tem vômito aqui desse saco Só parece Deixa eu ver aqui Ligado a roupa lá Nossa Não abri não Que eu tô em câmera Meu Deus Vamos lá Vou naquela porta lá Aquele coisa Vai ver o que que tá acontecendo O Slender está aqui Ele deve estar aqui Ele espera Para mais um Para mais uma aventura, né? Esperasse uma aventura Assustadora Para vocês Deixa eu ver Tá aqui não Aqui da cadeira Tem alguma coisa aqui Ó, a plateleira Andando 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 Ele assusta Vamos andando aqui Vamos arraxar Arraxa Vai Personagem Senão não vai dar licença não Espera aí Aqui tem o que? Tem o que nessa porta Vamos ver Num lugar Ele deve estar aqui Nesse mundo Ele deve estar em algum lugar Aqui Eu não sei onde ele está Então eu preciso de Ó, tem um Uma cama com colchão Debaixo de uma empresa Isso é represa, mano Isso aqui é represa Uma janela Fechada lá O que mais? Nós temos que ir andar E explorar isso aqui direito Aqui não é nada Eu vou bem ali Ó, tem um colchão lá Tem um colchão Uma cama Um visado Isso aqui é só Para você procurar o Slender Não é para você mexer Em nada não Isso aqui não é para você Mexer em nada não Isso aqui é só Para você explorar, sabe? Aqui não está Nem o Slender Nem o sinalzinho De Slender aqui Vamos lá Vou entrar naquela porta Não, pode ser nessa Olha Ó, Slender Parece de visita aqui, rapaz Olha que é o xerife Não vai acontecer nada não Ó, não vai acontecer nada não Ó, o que que é isso? Ó Já tem uma Laxadora aqui Uma Tal de fio Vamos Explorando 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 sem medo Isso aqui é um estacionamento Para carro? Só parece, né? Só parece Deixa eu ver se nesse lugar aqui O que eu estou fazendo aqui Meu Deus Eu já fui Vamos entrar aqui nesse lugar O que que é isso? Isso, peguei um papel Peguei um papel Peguei um papel Ó, tem banheiro aqui Banheiro aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Ó, tô ouvindo Olha esse barulho aí, mano Olha esse barulho aí Ai, meu Deus Me escondeu aqui Xiu Xiu Aqui ele não tá Aqui ele não deve estar Aqui ele não deve estar Aqui ele não deve estar Esse Slender Ó o barulhinho aí Tá escuro e assustador Ó o bicho papão Não, pra vocês verem O bicho papão tá aqui Não sei o que eu escondeu aqui direito, né? Ó, tem elevador aqui Tem elevador aqui Ele abre Não abre nada Eu tenho que achar mais um papel Mais um papelzinho Ó, achei Achei Help Todos os papéis que estão pegando a parede Eu tenho que vir aqui pegar, né? Então, qual é o seu assunto agora? Esse assunto vai ficar bem longe Bem longe mesmo Tá vendo barulho Vamos Vamos ir nesse lugar aqui Ó, tem luz apagada Ó, achei mais um papel Achei mais um papel Falei Falei Que não achar Ó O que que tá escrito aqui Ele nem deixou ler Que coisa Que coisa, meu Deus do céu Ó, tem uma corda ali Quem deixa isso aqui Que que é isso, meu Deus Que que é isso Isso aqui é um fio de eletricidade Meu Deus do céu Ó Ó Ó Tem um lugar que tem aqui Eu nunca vim Eu não vim pra cá Quando é a primeira vez que eu jogo este jogo Eu não vim pra cá Gente, vai ter várias partes Viu? Com o Otos Com o Bobson Rodrigues Com o Matt Tá? Que vai demorar bastante Se não virar o hippie Toda hora de margem jogo Tem que ser uma vez Pra deixar outro sábado Depois outro sábado Depois de outro sábado Depois do sábado no outro sábado Vai ser assim agora Vai ter regra aqui no canal Tis Rapson Sabe? Que que é isso aqui? Ó Eletricidade Que que Ó Ó Já tô Ó Vim um papelzinho Encontrei mais três papéis Que que é isso? É o Slender de Atalho Não tô percebendo não Mas ele tem visitamento aqui Ele tem visita aqui nesse momento Meu Deus do céu Que susto Você tá doido Que susto você tem Seu capiroto Tem mais um papel ali Eu vou pegar mais um papel Você não vai me levar Que eu pego mais Ó Ó Ó Ó Ó Eu tô pegando seu papel aqui Eu tô pegando todos os seus papéis Que tá pegando na parede Eu gosto de ir Ó Ó Ó Seu Slender Eu sou da polícia Viu Me engana não Você vai ser sujeito Sujeito Prevolucional Ó Ó Que lindo Cabo de casal Serve pra três dormir aqui Uma sua família Pode dormir Uma sua família Eu tenho que achar todos os seus papéis Não tem mais nenhum Que pegar na parede Eu vou ter que dar uma olhada Em todas essas paredes Ver se tem um papelzinho Nossa casa aqui é grande Ó Essa casa bonita Grande desse jeito Ô Casa bonita A plateleira Os balcões Eu tinha postado nesse lugar Aqui antes Sabia O Slender Tá nem aí Peraí Vou achar mais um papel aqui Ó Cadê o papelzinho Vou achar mais um papel Você eu quero que você me assuste Só se tu for louco Ó Tem um banheiro ali Ó Ó Banheiro Vai ter mais algum papelzinho aqui Ó Tem pra moça Tem pra homens também Ó Mulher, homem Mulher, homem Mulher, homem Tem pra todas as mulheres aqui Que tá acompanhando Aqui Vamos O que tá acontecendo aqui no lado Deixa eu ver O que tá acontecendo aqui no lado Se eu achar mais um papelzinho Acho que eu tô enganado Ele teleporta Slender não pode se esconder Se não ao teu lado Ele irá aparecer Vamos lá O Slender nunca se esconde, né, gente Se esconder no banheiro Ele aparece pelo teu lado E pensa, tu avisa Que então, gente, tu tá Gente, desista Você ficou louco? Meu Deus do céu Gente, eu vou acabar o vídeo Essa é a minha exploração Viu? Que isso? Vai tomar no cu Gente, essa é a minha exploração Viu? Vou acabar mais um vídeo Essa é a minha missão de hoje Obrigado que assistiu Esse é o xerife Fica do gombo pra vocês Se inscreva no canal Deixa o like favorito E ativa mais o sino Falou pra vocês, meus amores E aí